De varinha curta, Vasco seguirá no campeonato brasileiro sob o comando de um maestro sem maestria. De batuta nas mãos, ele apoiou e faz parte dessa patifaria. De um peidinho podrinho, jamais reclamaria. Ele age ao lado de outros golpistas com muita covardia. Ele vende o Vasco por muito dinheiro ou por qualquer mexaria. Um clube que não tem preço, um clube de valor inestimável. Mas isso é apenas para aqueles que o amam, pois para os que por esse clube não têm sentimentos, ah, isso jamais importaria. Um clube que não tem preço.